Preciso parar com esses meus pensamentos Pois sei que você é proibida pra mim Preciso abafar esse meu sentimento E você por favor não me olhe assim, assim Mulher de amigo é como veneno Pois se perde o amigo e se perde a mulher Não me olhe assim, não me faça acenos E até me ignore se você puder Ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Ele é meu amigo, até quase um irmão E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão Se você só pensa em viver a vida Por que não se vai e o deixa em paz Não vai provocar uma imensa ferida Porque meu amigo vai sofrer demais Ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Pois ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo, até quase um irmão E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão Ele é meu amigo e não merece essa desilusão Ele é meu amigo, até quase um irmão E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão Ele é meu amigo, até quase um irmão Ele é meu amigo, até quase um irmão